Eu queria, obviamente, começar por saudar os peticionários que aqui nos acompanham nesta mesma discussão e dizer que eu creio que a maior parte dos argumentos já foram aqui explanados pelos diferentes deputados que intervieram em nome dos diferentes grupos parlamentares. Todos nós compreendemos a importância hoje que o país, que os pais, que as comunidades educativas dão ao ensino pré-escolar. Ele é fundamental para apoiar as famílias numa componente social, numa função social de apoio à família, mas também concluímos que cada vez mais o pré-escolar é determinante para marcar aquilo que seja um percurso educativo de sucesso. É uma escolarização iniciada ao nível do pré-escolar com qualidade que permite preparar todo um percurso escolar que se segue com sucesso e com integração na cultura escolar. E, portanto, falamos de instituições que são centrais hoje e determinantes na vida das famílias. O que eu creio que os diferentes deputados que aqui levantaram dúvidas sobre os aspectos desta petição e sobre o projeto de resolução apresentado pelo PCP não conseguiram explicar, é, dadas as razões que são apresentadas pelos peticionários, há um conjunto de planificações e de avaliações que são importantes para assegurar a qualidade do ensino pré-escolar, que este novo calendário do pré-escolar não permite criar este tempo para que estes educadores possam trabalhar. Segundo, há uma lógica de sequencialidade que tem sido, aliás, defendida pelo Ministério da Educação do Governo do Partido Socialista, a lógica dos agrupamentos verticais pretende exatamente que um aluno possa ser acompanhado e que haja uma articulação entre os diferentes ciclos de ensino e que os professores desses ciclos de ensino possam articular entre si. As obrigações dos educadores de infância hoje nos agrupamentos é estarem presentes em todas as reuniões, em todos os processos de articulação exatamente do percurso destes alunos. E aquilo que os educadores hoje nos vêm dizer é que o calendário escolar que está determinado não permite este trabalho, não permite esta planificação, não permite esta articulação. Há um aspecto que eu acho que é muito importante. É que nós sabemos que os pais necessitam, exatamente pelo grau de dependência que estas crianças têm em virtude da sua idade, de um sítio onde elas fiquem seguras e cuidadas. Mas está assegurado que a componente de apoio à família está assegurada às famílias. E, portanto, o calendário de funcionamento não é o calendário escolar. E, portanto, eu creio que nós temos todas as razões, exatamente pelo percurso de sequencialidade entre os diferentes níveis de ensino, para... Peço desculpa. Para dar razão aos peticionários. Muito bem.